Naquele estradão deserto uma boiada descia Pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia O capataz era um velho de muita sabedoria As ordens eram severas e a apionada obedecia O ponteiro moço novo muito desembaraçado Mas era a primeira viagem que fazia presilados Não conhecia os tormentos do Araguaia famado Não sabia que as piranhas eram perigo danado Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi da aspa grande, já ruído pelos anos O coitado não sabia do seu destino tirano Sangrando por ferroadas, no Araguaia foi entrando As piranhas eram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boiadeiro, ia sendo devorando A boiada foi nadando e saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que tanta crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Aprenda essa verdade 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 Obrigado.